Olá, no vídeo anterior, você aprendeu sobre a barra de progresso de conclusão. Na UFR virtual, os professores podem utilizar as ferramentas contidas no próprio ambiente virtual de aprendizagem, para a criação de conteúdo para as disciplinas, como as atividades e os recursos. Neste tutorial, vamos conhecer mais sobre as atividades. Vamos começar entendendo a diferença entre atividade e recurso. As atividades permitem que o professor crie tarefas e forneça uma nota para o aluno a partir delas. Já os recursos não são avaliados e normalmente são um apoio ou um complemento aos conteúdos que o professor utiliza. Quando o professor cria uma atividade ou recurso na UFR virtual, ele pode estabelecer alguns critérios de conclusão de atividade para os alunos seguirem. Veremos agora alguns exemplos de atividades, como questionário, jogos, H5P e a tarefa. O professor geralmente escolhe habilitar a opção de conclusão que requer a obtenção de uma nota para marcar essas atividades como concluídas. O questionário permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeira ou falso, correspondência, resposta curta, entre outras. O professor pode configurar para que o questionário seja concluído após o aluno receber uma nota, se o questionário possui perguntas abertas. A atividade só aparecerá como concluída depois que o professor corrigir suas questões. Após salvar todas as respostas, não esqueça de clicar em Enviar tudo e terminar. Depois, confirme. É muito importante você fazer a confirmação para não deixar o questionário aberto. O H5P é um módulo de atividade que permite que os professores criem conteúdos interativos para os alunos, como vídeos interativos, conjuntos de questões, questões de múltipla escolha, apresentações e muito mais. A configuração mais comum que os professores utilizam para este recurso é de que, para concluí-lo, o estudante precisa responder as perguntas e receber uma nota. Ou seja, se o H5P tiver perguntas num vídeo interativo, não se esqueça de submeter suas respostas. Na UFPR virtual, há vários jogos que os professores podem utilizar como atividades avaliativas. Por exemplo, caça-palavras, forca, palavras-cruzadas, sudoku, entre outras. Na conclusão dos jogos, temos as mesmas opções dos recursos mostrados anteriormente, podendo ocorrer a conclusão quando o aluno receber uma nota ou quando marcar manualmente. A atividade lição, ela consiste em conteúdos apresentados em páginas. Cada página normalmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas, dependendo da resposta escolhida pelo estudante. Ele pode passar para a próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. Diferente dos recursos já mostrados, a lição contém outras opções de configuração, além das convencionais. Como essa atividade pode ser separada em diversas sessões, o professor geralmente habilita para que seja concluída somente depois que o estudante chegue na última página da lição. A tarefa, ela contém as mesmas configurações de conclusão que as outras atividades. Geralmente, a configuração escolhida pelos professores é a que exige que o estudante poste o seu trabalho para ser, então, avaliado pelo professor ou tutor. Mas o professor também pode escolher que a conclusão ocorra apenas após o professor dar uma nota à tarefa. Dica! O estado da tarefa te dá informações para você saber se o documento foi enviado corretamente e se falta correção do professor. A pesquisa de avaliação. Ela fornece uma série de instrumentos de pesquisa, validados que têm sido úteis para avaliar e estimular a aprendizagem em ambientes online. Como é uma pesquisa, o aluno só irá concluir após enviar sua resposta. Vimos neste tutorial sobre diversos formatos de atividades que podem compor a disciplina. O aluno pode acompanhar as atividades na barra de progresso do curso. Não deixe de conferir o tutorial sobre os recursos. Antes de vencer com os recursos pedidos são valores para você saber se. Às vezes. Agora que gosta de ver se. É tudo o curso que é art tähän repérito. Obrigado. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. illnesses. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.